A Força Aérea Brasileira suspende as buscas pelo bimotor que caiu no litoral norte aqui de São Paulo. Reportagem de Fernando Martins. A Força Aérea Brasileira informou que suspendeu no fim deste sábado as operações de buscas por um avião bimotor que caiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no dia 24 de novembro. O órgão disse que toda a área na qual o avião poderia ter caído foi completamente rastreada, inclusive com as possibilidades de trajetória pelo mar aberto. Em nota oficial, a FAB informou que com um esforço total de 74 horas de voo, as aeronaves da Força Aérea realizaram as buscas em uma área total de 14.816 quilômetros quadrados, o equivalente a cerca de 9,7 vezes a área da cidade de São Paulo. A bordo do bimotor estavam o piloto Gustavo Carneito, o copiloto José Porfírio Júnior e um passageiro. Eles decolaram do aeroporto dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, por volta das 9 horas da noite daquele dia 24 de novembro, não houve mais comunicação da aeronave com ninguém. Dois dias depois, um corpo foi encontrado entre a região de Ubatuba e Paraty, no Rio de Janeiro. Foi identificado posteriormente como sendo do piloto do avião. As buscas, segundo os militares, seguiram protocolos internacionais e foram usados helicópteros H-36 e H-60, além de um avião Hércules C-130, nos dez dias de operação ao longo do litoral e em ilhas próximas.